Olá pessoal muito bom dia aqui é David da oficina francesa estamos aí hoje com uma 3008 aí ó 3008 de resende do Thiago né por sermos especializados na marca trouxe o carro para a gente fazer um diagnóstico né no carro verificar um problema que ele nos relatou algumas situações que nos relatou mas antes de falar do carro quer trazer o seu Peugeot ou seu Citroën aqui na oficina francesa entre em contato conosco as informações estão aqui embaixo aqui na descrição do vídeo tá chama ali Ana Paula no whatsapp faz seu agendamento um pré orçamento e traz o seu carro aí para dar uma geral fazer um diagnóstico uma revisão tá ok pessoal e estamos à disposição aí para te atender no que for possível aí tá ok bom vamos ao carro aqui é uma 3008 2012 THP KM 127 mil e pouquinho tá bom vamos ao carro aí aí pessoal 3008 é bom esse carro de resende né depois eu vejo o KM e o ano ano o ano dá para ver agora aqui fácil vamos ver letra C 2012 tá ABC 10 11 12 2012 esse 3008 aí THP né como podemos ver cliente reclamou duas coisas primeiro é Flora eu escuto eu sinto que quando o carro está funcionando eu desligo faz um barulho para estar vazando o ar em algum lugar bom aí vocês vão falar a tampa né pois é muito comum tá sumindo o óleo né falou que o óleo está baixando dá mensagem no painel de baixo nível de óleo ele completa o óleo abaixa ele completa e vai fazendo isso aqui falou que não pinga em lugar nenhum não dá problema nenhum relacionado a vazamento de óleo então ele falou não sei o que está acontecendo e o carro não fumaça tá é tampa de novo né a tampa tá com o dia de fogo furado que acontece joga óleo in natura na turbina tá ea turbina começa a jogar na admissão e esse óleo fica queimando né eu tirei uma vela depois eu vou tirar as velas para fazer uma limpeza porque as velas não estão ruins um pouquinho mais cara então é bom a gente tentar dar uma geral nela para não ter que trocar à toa é que é mais bom é óleo e baixando por questões da tampa sugerir o cliente o seguinte ele também tá com o tubo já quebrado para me gerar do tubo colocou duas braçadeiras para dar uma moral ficou até bom porque não chegou a gerar falha de sobre alimentação no scanner tá já entrei com o scanner depois eu vou verificar de novo só tava com uma falha de rede cam engraçado que nesse caso aqui a tampa tá furada tá bem furada mas não gerou gerou nenhuma falha relacionada a isso pelo menos ainda mas o cliente disse que esse barulho não não tinha no carro e enfim ele queria corrigir essa sujeira de óleo aqui também na turbina tá ele pediu para verificar aqui pode ser nós vamos limpar isso aqui vamos descarbonizar a admissão toda lavar as tubulações sugeriu cliente a gente trocar a tampa pelo modelo novo e o tubo pelo modelo novo aproveitando que o tubo está quebrado é que acontece pessoal e se o tubo é caro então eu só recomendo a tampa nova quando tem que trocar o tubo quando o cliente está com um tubo bom a gente coloca a tampa antiga porque o cliente faz uma economia agora se ele quiser trocar ótimo a gente troca os dois ele guarda o tubo velho mas se ele quiser o pessoal chama de tampa flex né eu enfim eu digo tampa nova e tampa antiga vamos entrar com o kit aqui tá aqui de tampa nova e tubo novo do modelo novo novos do modelo os novos então vai resolver o problema ainda vai postergar a próxima substituição desse kit é orientar o cliente também sobre o de arrefecimento olha como é que tá isso aqui só tem corante tá ó tenta botar aqui contra a luz só tem corante ó a boia tá lá embaixo deveria estar aqui ó 129 tá pingando aí mas tá só aqui embaixo deve ter 15% de aditivo aí no máximo tá ele falou que de vez quando ele põe água que às vezes abaixa e falou não sei que eu coloco eu coloco um pouquinho de água e tal mas dá uma geral aí pra gente deixa o gabarito aí não vamos substituir esse fluido aí tá botar um fluido de polímero que é tecnologia muito superior a pulmonos de chileno glicol vamos trocar a tampa também que já tá trincando toda quebrada tá com a tampa nova aí código 306 j5 vamos sangrar freio tá como é que tá isso aí ó aí ó já condenado tá que diz aqui quatro acima de quatro por cento de contaminação então tem que trocar esse fluido de freio aqui tá vamos substituir é fazer uma limpeza de toda a admissão limpa tbi tbi é bem chatinho ficar lá atrás vamos limpar vamos descarbonizar limpar essa turbina descarbonizar ela também a parte a parte fria dela né do compressor trocar o filtro de ar no motor ele não se lembra a última troca parece que a última revisão que ele fez não foi feita é também vamos tirar o red hot ali é trocar o fio trocar o fio de combustível ele falou também que ele não se atentou o fio de combustível isso pode danificar a bomba de alta então vamos trocar o fio de combustível que mais basicamente seria isso tá olha o estado do reservatório pessoal tá dando dó né pois é vamos substituir quer dizer vamos limpar é quase a mesma coisa que substituir na geral nesse cara aí aí pessoal já removida a tampa tampa e o tubo de exaustão de pressão de óleo né inclusive tem que remover essa borracha aqui cliente fez uma adaptação aqui porque ela estava arrebentando ele colocou um borrachão e colocou duas batalhas até ficou interessante mas o problema é que às vezes essa esse tubo começa a quebrar e a turbina está logo ali eu vou tentar mostrar olha lá a turbina está ali ó vai um pedaço para ela ali quebra ela tá que ela gira muito muito rápido coisa de mais de sete mil giros se não me falha a memória então entra um pedaço de plástico ali quebra a turbina então tem muito cuidado com esse tubo tá começou a dar problema não faça gambiar você vai perder essa turbina troca o tubo e aproveitando já troca a tampa colar com modelo novo que por falar nisso está aqui tá conjunto aí já modelo novo é vamos entrar com tampa nova e tubo novo é é o conhecimento de muitos a diferença de um para o outro do antigo para o novo mas eu vou mostrar aqui nesse caso e a que saiu ó tá aqui o tubo já todo moído ó ó ele começa a soltar pedaço e entrar na turbina cuidado com isso tá pessoal aqui você pode fazer você perder uma turbina e essa aqui é a tampa velha também já muito suja muito cheio de óleo tá já com o diafragma estourado o diafragma ele vai aqui dentro ele vai aqui tá é uma peça blindada é não é feito troca tá do diafragma nessa versão e aqui vai o kit novo os códigos aí do tubo novo 98119 099 tá 80 esse tubo eu vou mostrar para vocês aqui eu já tirei aqui ó abraçadeirinha afastei só para mostrar aqui a diferença desse tubo novo para o tubo antigo tá a diferença basicamente é isso aqui ó essa válvulazinha que vai aqui ó essa válvula aqui ela alivia a pressão exercida em cima da membrana tá que faz com que ela não danifique tão rapidamente então a válvula vai aqui agora né essa é a diferença você tem um tubo antigo conseguir colocar essa válvula nele ele vai pode ser usado na tampa nova tá a diferença é só essa depois eu coloco no lugar aqui é esse tubo é zero tá zero quilômetro e aqui a tampa nova código deixa eu virar aqui melhor código 98 98 120 714 80 tá já é a tampa modelo novo ok então vai entrar tampa nova e tubo novo tá vamos limpar ali a face direitinho tá com muita sujeira porém dessa vez não tem cola porque o cliente nunca mexeu essa tampa é original desde o carro novo esse carro 2012 né essa 3008 e 2012 então vamos fazer a limpeza também dessas tubulações ó o óleo entra em natura tá óleo entra em natura no sistema faz com que ele admita óleo então vamos lavar a tubulação trocar o filtro de ar também vou verificar como é que está o estado mas o cliente tem dúvida quando tem dúvida que está sujo tá as velas foram removidas estão aqui ó bobinas e velas tá as bobinas estão boas mas as velas estavam mal apertadas dá pra ver que tem parte da compressão até subiu aqui na vela tá aqui ó então isso aqui já marcou a vela e algumas velas estão com calço tá eu não sei se é por causa do combustível vou verificar isso aqui com mais calma mas a vela tá no osso ó tá muito ruim já muito muito ruim quer ver uma aqui ó essa aqui tá muito corroída chegou a gerar um cálcio ali ó tá ó quebrando isso aqui pode quebrar um pedaço desse eletrodo aqui na fase de compressão tá e esse pedaço de eletrodo aqui quebrar uma vela furar uma válvula quebrar até um pistão aí tá então vamos trocar essa vela vamos entrar com a vela nova original tá kitzinho aí e aqui o seguinte a turbina do cliente também está descendo o óleo aqui ó essa aqui é a linha de lubrificação da turbina tá e aqui essa daqui não é de lubrificação é de arrefecimento vem líquido de arrefecimento aqui e retorna tá e tem uma na verdade vem por aqui e retorna porque tem uma bomba de pressão aqui separada só pra turbina tem uma bomba elétrica aqui de água lubrificação de arrefecimento e aqui vai a lubrificação da turbina tá costuma vazar aqui a gente troca os dois orings ó tá código 037989 são dois orings tá desaperta aqui troca os dois orings e entra com o torque correto mas é isso aí vamos acelerando aí aí pessoal um teste que eu vou fazer aqui no nosso 3008 sobre bateria tá notei que a partida desse carro tá um pouco pesado arranque gira pesado suspeitei de bateria vamos fazer um teste aqui agora quanto ainda tô colocando o material da tampa etc 12.3 volts vamos entrar aqui em teste bateria tá no veículo normal cca o cca dessa bateria aqui é uma moura a moura costuma ser eu conversei com cliente se eu não me engano é o modelo de 60 ampere ela é 440 aqui tem que arrancar capa tudo para confirmar mas eu conheço o cca dessa bateria de 440 assim como ele ar então vamos colocar aqui 440 a gente tem uma noção também da saúde dessa bateria aí ele falou que a bateria já deve ter uns três anos aí ó um cca de 211 só por isso que tá pesado o arranque dela tá a partida nesse carro esse carro tem muita eletrônica tá e o nominal de 440 ela na verdade está com metade do cca substituir bateria tá vendo aqui ó então realmente precisamos a qualidade da vida útil já foi tá eu notei mesmo que o gerou pesado depois eu vou ver se eu faço um teste quando eu puder ligar o carro botão ele nesse estado aqui de voltagem e da partida para ver para quanto cai eu fiz esse teste logo que o carro chegou quando eu percebi isso já tinha feito com um multímetro carro para 9 volts e meio é muito pouco isso inclusive pode gerar falha tá você dá a partida gera falha no painel tá porque o módulo sobe com tanta baixa com tão pouca voltagem que isso gera até mesmo luz de injeção e também pode acorretar queima de algum danificar algum módulo em alguns casos mais raros né ou até mesmo num domingão à noite tu lá dentro do shopping ou coisa do tipo dentro de um supermercado o carro simplesmente não vira um arranque mais e não liga que a bateria abriu o bico e aí todo mundo que já passou por isso sabe como é né então preventivamente já vamos falar com o cliente na verdade já é correção né bater 9 volts já é correção não é nem preventivo mais vou solicitar o cliente para que nos autorize a substituir a bateria né a gente tem alguns modelos aqui Moura tem Zeta tem L.A. vamos ver o que que ele prefere aí se ele nos autoriza que aí já sai daqui com o carro nessa parte também já corrigido mais um problema aí tá ok aproveitamos que sem a tampa tá mais fácil acessar ali o filtro de ar removemos o compartimento para conferir o cliente disse que não se lembra que provavelmente vai estar sujo que não se lembra da última troca olha só o estado desse filtro de ar tá olha isso pessoal esse THP guerreiro tá motor guerreiro então assim como não foi feito substituição do filtro de ar tá nas últimas pelo menos duas revisões aqui no mínimo tá vamos entrar com o filtro de ar novo que é esse aqui da metal leve muito bom esse aqui é original Peugeot tá nunca foi trocado aí fora da concessionária a não ser que tenha sido trocado por um original mas esse filtro aqui ó o foco aí deu uma zoada aí voltou filtro em top metal leve tá muito bom material da metal leve tá de parabéns mas é um filtro de muito boa qualidade tá aplico aqui aplico aqui sem moderação tá aí filtro em top da mali vamos lá lá vamos aqui já o compartimento tá tiramos toda a sujeira agora vamos entrar com filtro top aí ó vela nova vela dele tava muito ruim filtro novo vamos descarbonizar agora a admissão tampa nova tampa velha tá aqui a nova tá ali vai entrar tubo novo tampa nova esse carro vai ficar com a injeção top tá top de demais a injeção desse carro tá o cliente com certeza não vai 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 reconhecer o carro aí vamos seguindo com a limpeza aqui todas as tubulações que saíram estão lavadas já estão secando lá fora ali atrás da oficina tá tudo secando pra gente entrar com tudo limpinho e fazer a readaptação de borboleta limpar ela também e vamos seguindo tem bastante serviço reservatório de freio já foi limpo não lembro se eu mostrei já limpamos tiramos o fluido velho entramos com o fluido até por enquanto tá aqui daqui a pouco a gente vai botar no elevador para sangrar fizemos a limpeza aqui da turbina já bem melhor já tá bem melhor aquele monte de carvão de óleo queimado tá já descarbonizamos aqui limpamos e trocamos os dois anéis de veração aqui tá acho que eu mostrei ó esse aqui código 07 3 9 0 3 7 9 8 9 tá eu acho que essa embalagem vem um só mas você compra dois substituído aqui fica vazando aqui sujando a turbina que dá no cheiro de óleo queimado principalmente entra no ar condicionado cheio de óleo queimado tá substituímos os anéis e o anel que saiu interessante a gente pega no paquímetro por curiosidade esse anel original ele dá exatos 2 milímetros tá no paquímetro aqui e o anel que sai daqui sai com menos de 2 milímetros já então já denuncia aí um um aperto e um desgaste então ele já não consegue vendar mais talvez se você apertar um pouco mais e conter a folga que ele gerou pode ser que pare de vazar mas a gente gosta de trocar o anel para ficar um serviço mais limpo é um anel muito baratinho esse anel aqui não chega a 5 reais tá então substitui que fica um serviço mais bacana faz a limpeza e faz o reapê aí pessoal estamos com as duas baterias a Moura do carro do cliente a 3008 ela tá com data de 2016 mês 8 tá uma bateria de 400 cca e essa aqui é uma eliar de 440 com a data atual 8 quer dizer recente mês 8 2018 tá é vamos fazer um teste nela aqui ó normal cca 440 vamos ver quanto que ele vai medir na bateria de fábrica acabei de deslacrar ela tá toda lacrada ainda ó olha lá é difícil pegar o reflexo aqui ó na verdade tá dando 460 medição ó 460 cca nominal 440 certo então a bateria perfeita e mais cca do que de fábrica tá agora vamos medir a do cliente aqui não tô qualificando a marca não tô qualificando a saúde da bateria então vamos lá é uma bateria teste mostrar aqui ó fora do veículo tá fora do veículo normal cca cca dela é 400 tá lá ó 400 tá aí ó 235 quase na metade já do cca original nominal tá o sistema manda substituir bateria vida útil aí de 49% essa bateria já era tá pra um 3008 ela pode muito bem aí num fim de semana prolongado de 4 dias não dá partida mais no carro ok vamos substituir vamos entrar com ele aí conforme o cliente aprovou fala povo do meu brasil varonil olha aí nosso 3008 que top que ficou esse carro tá carro ficou sereninho sem aquela vazação de pressão da nada que essa tampa maldita acontece tampa modelo novo tubo modelo novo top já fizemos a limpeza na dimissão toda descarbonizamos é descarbonizamos turbina tá é descarbonizamos o sistema de admissão a tbi lavamos todas as tubulações desde a do tubo do do da caixa de ressonância tudo filtro de ar novo já tá lá com o fluido já no nível máximo agora só falta um detalhe sangrar freio fluido novo já tá aqui reservatório já tá limpo agora vamos botar no elevador e fazer o restante da sangria mas o carro já tá aí readaptando aqui ó inicialização de adaptativos tá aguardando aquecer 90 graus pra finalizar adaptação do corpo de borboleta vela nova filtro de ar novo o carro precisa de adaptativos adaptativo não é só tbi não pessoal tá ele vai se adaptar uma nova fase de ignição ele vai se adaptar um filtro novo com map diferenciado ele vai encurtar o ângulo de borboleta né ele vai ajustar o tempo de injeção baseado nesses parâmetros então reset adaptativos é pra qualquer até uma limpeza de bico exige reset adaptativos então a gente sempre faz quando mexe em qualquer item da da revisão tá da 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 injeção eletrônica então estamos aguardando ele chegar a 97 graus é 90 graus vamos ver também o funcionamento da arrefecimento né se ele vai refrigerar no tempo certo arrumar ventoinha desarmar bababá bababá e já demos aquela geral o carro tá 98% pronto só falta terminar a sangria daqui a duas horas o dono já foi avisado que ele pode ir buscar tá nós vamos dar uma boa puxada junto com o dono fazer os testes e também junto com ele pra comprovar o serviço aí ok é isso pessoal vamos nessa aí aí pessoal enquanto ela adapta corpo de borboleta alguns parâmetros aí ó já 91 graus já praticamente concluído adaptação do corpo mistura rica e pobre tempo de injeção olha o tempo de injeção pessoal 1 milissegundo tá ficou top esse carro vai ficar econômico tá vou avisar o seu cliente é difícil prometer isso mas nesse aqui eu tenho certeza tempo de injeção 1 milissegundo tá injeção direta trabalhando aí com vela nova filtro novo né a tampa resolvida não tá mais entrando aquele monte de óleo na admissão admissão limpa tá é esse o serviço não tem jeito de ser diferente sonda lambda trabalhando bacana ó regulando direitinho fazendo a leitura da injeção rica e pobre tá a sonda pós mostrando um catalisador íntegro tá não sai de 600 milivolts o catalisador tá top ok tá isso aí pessoal não tem como ser diferente tá carrinho top esse 3008 muito bom vamos pegar o mapa aqui marcha lenta olha só essa marcha lenta 700 RPM quase que cravado tá bateria carregando 3.8 bateria nova né uma ilharzinha aí top a pressão de admissão olha que bacana essa pressão mapzinho top 340 carro tá igual um reloginho funcionando tá é isso aí vambora aí ó tá saindo já o fluido preto né escuro pra caramba bem queimado tá tá aqui ó mamadeira aqui ordenando a vaca aí ó a gente abre o bujãozinho ali bota a pressão lá em cima bota fluido novo ele vai empurrando o fluido velho e assim a gente segue roda a traseira direita depois roda a traseira esquerda e a dianteira isso já é o suficiente aí pra deixar um fluido novo no sistema e aqui ó não sei se dá pra pegar ele caindo aí ó a cor bem queimado já começou a sair mais clarinho daqui a pouco ele já tá novo aí é isso aí pessoal finalizado o carro já terminamos a sangria tá fizemos um teste o carro ficou muito bom tá é vocês vão ver agora aí o vídeo do carro aí a nossa 3008 ficou excelente tá eu dei uma puxadinha ali numa reta que a gente tem ali embaixo pelo menos pra fazer um teste do turbo né a turbina pressurizar bem é e o carro ficou muito bom olha nenhuma luz de falha nada carro perfeito 127.297 km aí em odômetro jogar aqui pra cá passar aqui o ônibus estamos aqui no bairro mesmo dando uma volta já deu uma só uma puxada rápida ali só pra testar a turbina encheu bem não deu falha nenhuma agora é só a ponto dele esquentar já tá 90 graus ali ó líquido de enriquecimento já agindo nosso aditivo aí é enfim o carro tá com uma puxada muito boa uma pegada boa quem conhece THP sabe do que eu tô falando no 3008 ele joga a frente pra pra trás né sobe a frente carrinho top mesmo então agora só fazer mais uns testes aqui rápido voltar pra oficina que ainda tem muito serviço fim de tarde bonito aí ó mas ainda tem bastante serviço talvez a gente vá até a noite porque tá bem agarrado mas vamos lá pois é viu aí então pessoal olha só quer trazer o seu Peugeot seu Citroën receber esse carinho aí esse trato tá a gente só trabalha com a marca então essa moral bacana que a gente dá aí tá só entrar em contato e fazer o seu agendamento tá Rio Capital você tá achando que é longe tem dois carros aqui pra finalizar do Rio Capital ok então não tem mais desculpa é só trazer bota no guincho a gente recebe aqui faz checklist e vai te mantendo no WhatsApp tem cliente que nem vem tá tem cliente que nos liga faz o agendamento manda no guincho da seguradora a gente faz um vídeo dele descendo do guincho faz um checklist com os danos de lataria essas coisas que às vezes tem mesmo né e pronto já começa o Diagnol já começa o trabalho ok? um forte abraço fique com Deus até o próximo vídeo tchau 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 tchau